Vamos lá, Kátia Braga. Kátia, hoje o que é que nós estamos presenciando aqui? É a finalização de um curso, é isso? É, na verdade a gente está fazendo uma entrega de sprindes, né, dados a algumas meninas daqui de Caxias que participaram de um projeto chamado Geração, né, que foi um curso sobre educação financeira, foi feito online, em parceria com outra entidade. E hoje a gente convidou essas meninas com suas mães para vir receber esse brinde, que na verdade é uma cesta básica, né, e de uma certa forma para a gente poder conhecer essas meninas e fortalecer a importância dessas meninas estarem participando desses momentos. Capacitando, né? Capacitando nesse período de pandemia, né? Verdade. É importante que a gente esteja também oferecendo essas oportunidades para os nossos jovens. Ok, muito obrigado.